Os últimos eliminados, foi o penúltimo na verdade eliminado do BBB E a bomba é que o Lucas vai à justiça, Italo Nascimento É meu amigo, a situação aí ganhou um novo capítulo na noite de ontem Os advogados de Buda se manifestaram sobre o caso E emitiram uma nota de esclarecimento nas redes sociais do ex-BBB Abre aspas Em virtude dos recentes acontecimentos e manifestações públicas nas redes sociais A Rosken Geraldinho Advogados, escritório de advocacia que representa a Buda Esclarece que todas as ações e orientações jurídicas são pautadas no melhor interesse do cliente Objetivando a solução amigável de conflitos e a mitigação de eventuais litígios Nesse sentido, o seu cliente Lucas Henrique vem sendo juridicamente assessorado A buscar incansavelmente uma composição amistosa, pouco midiática E que preserve sua intimidade Notadamente no que diz respeito ao seu duradouro relacionamento conjugal Essa orientação jurídica replica o mesmo posicionamento que se vem buscando Desde que foi iniciado o assessoramento de sua família e amigos Logo depois os representantes de Buda deram mais detalhes das tentativas de acordo com a Camila E a nota diz o seguinte Por diversas vezes tentou-se uma solução amigável que não expusesse desnecessariamente as partes envolvidas Justamente para preservar a intimidade que o assunto demanda Toda e qualquer atitude espetaculosa publicada nas mídias não partiram dos nossos assessorados Logo, Lucas e a família do Lucas Parte aí da Camila, é o que diz esse comunicado Então assim, toda essa situação Ganhou aí um capítulo a mais Quando durante o programa da Ana Maria Braga A Camila falou que o Buda recusou aceitar o que ela enviou Aí teve aquela outra matéria do Neo Dias, não foi isso? Exatamente, eu só queria trazer aqui Que eu acho que essas notas de advogados Elas são, deveriam ser um pouco mais claras Tem um juridiquês ali O que significa isso? Em virtude dos recentes acontecimentos e manifestações públicas das redes sociais O escritório que representa, esclarece Todas as nossas ações e orientações jurídicas São pautadas no melhor interesse do cliente Ou seja, o escritório está tentando buscar ali um meio termo, uma solução amigável Aí quando eles dizem Nesse sentido, o cliente Lucas Henrique Buda Vem sendo juridicamente assessorado E busca incansavelmente uma composição amistosa Ou seja, ele está com advogados E estão tentando uma conciliação Estão tentando algo que seja ali bom para os dois Pouco midiática e que preserve a sua intimidade Notadamente no que diz respeito ao seu duradouro relacionamento conjugal Ou seja, querem um acordo ali com a Camila Moura Algo que não tenha necessidade de uma exposição na mídia Tendo em vista que foram 15 anos que eles estiveram juntos A orientação jurídica, só seguindo a aspas Essa orientação jurídica replica o mesmo posicionamento Que se vem buscando desde que foi iniciado o assessoramento da família e amigos O que significa isso? Os advogados são os mesmos que tinham sido buscados pela família e pelos amigos dele Pelo menos é o que dá a entender essa nota Que foi publicada, na verdade, pela colunista Fábia Oliveira E que eles estão usando isso Eles estão usando isso de certa forma Para tentar chegar a um acordo que seja bom Que não haja uma briga E sem haver a necessidade de um processo Ou seja, que ele não tenha que entrar na justiça Porque aí são outros 500 Aí é uma outra coisa Aí não é nem a Camila e nem o Buda É uma coisa que a justiça brasileira vai ter que chegar a um denominador comum Então eles estão tentando, por fora da mídia Sem a necessidade de toda essa exposição Chegar a um acordo de Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado Isso é seu, isso é meu E a nota segue, a nota que foi publicada ali Pelo Buda nas redes sociais Eles dizem, abre aspas Por diversas vezes tentou-se uma solução amigável Que não expusesse desnecessariamente as partes envolvidas Justamente para preservar a intimidade que o assunto demanda Ponto O que isso significa? Durante esse tempo Não só após a eliminação do Buda Mas pelo que dá a entender nessa nota Antes, enquanto ele ainda estava no programa Os advogados tentaram negociar um acordo com a Camila Moura De forma amigável E que não fosse necessário Não expusesse desnecessariamente as partes envolvidas Sem tudo aquilo que foi levantado o ciclo das redes sociais E se não houvesse essa exposição A Camila não iria ganhar 3 milhões de seguidores É esse que é o ponto, né? É método para ganhar seguidor É fazer o máximo barulho possível E a gente viu isso aqui até em outros casos, né? Até de gente aí que teve problema com a ex-esposa Fazendo o máximo que pode Para chamar atenção, para ganhar seguidores E para fazer um pezinho de meia A situação da Camila Moura e do Buda Eu falei desde o início que era marketing Eu achava que era um marketing em que ele estivesse incluído Mas pelo visto não Já que chegou nesse ponto, né? De ele ter que chegar com assessoria jurídica Algo que a família já vinha fazendo antes dele sair do programa A gente percebe que tem pelo menos um fundo de verdade em isso Ou ela utilizou a imagem do Buda Para, ao meu ver, enriquecer ilicitamente Porque você destrói a imagem de alguém para ganhar dinheiro Calma lá, né? Tudo tem que ter um limite também Mas a defesa dele segue dizendo que busca um acordo Onde não haja nem exposição pública para as duas partes E que os dois estejam ali, né? Próximos da melhor forma, assim, dentro do possível, né? E tem um trecho também aqui da nota, Ítalo Que ele é bem interessante Que eles fazem uma denúncia, ó Dessa feita, é importante elucidar as alegações Que cercem a veracidade Ou seja, é importante esclarecer algumas informações Desde a sua eliminação no BBB O Lucas está sem acesso ao seu telefone E todos os desdobramentos da falta dele Ou seja, ele não está com o telefone dele O que impede ele a acessar banco, e-mail, redes sociais Incluindo, diz essa nota, né? Documentos, chave de casa, roupas dele E os itens pessoais A Camila afirmou, por um outro lado Como a gente trouxe aqui no nosso programa de ontem Que ela tentou entregar esses pertences, né? Mas que isso não foi aceito pelo Buda Que ele não quis receber E aí, sobre isso A equipe jurídica do Buda negou Eles disseram, abre aspas Às semanas, as assessorias que representam Que ou representam os advogados Eu não vou ler aspas Eu vou traduzir, que eu acho que é mais fácil, tá? Às semanas, então A assessoria que representa o Lucas Os advogados do Lucas Eles estão tentando colocar um fim nesse litígio No litígio que foi a separação Nessa forma aí, né? Então, estariam recebendo da Camila Moura Respostas negativas Dito isso, a entrega dos itens do Buda na Globo Foi uma sugestão Da assessoria de comunicação deles, né? E que, segundo os advogados O Lucas não se opôs Tá? Quando ele tomou ali ciência Quando ele soube que essa Que essa entrega dos objetos dele na Globo Era uma opção Ele não se opôs Porém, né? Eles reiteram mais uma vez Que isso Eles estão tentando Resolver isso de uma forma amigável O Buda não teria, então Sido contra a entrega das coisas dele na Globo O que dá a entender Que seria uma mentira da Camila Moura Quando ela disse Ah, não, não posso entregar Por carro de aplicativo Senão depois Diz que extraviou alguma coisa Pode existir essa preocupação também E os advogados dele Encerram ali Deixando, né? Tudo à disposição Caso surja alguma dúvida Né? Importante relembrar Que a atividade da advocacia Deve ter como primeiro objetivo A descrição sobre edade Conforme o Código de Ética e Disciplina Da OAB Que é o órgão que rege ali Os profissionais de direito, né? Os advogados e assim por diante Então é isso que essa nota quer dizer A nota diz Não teve isso Ele não foi contra A entrega dos objetos dele Lá na Globo Agora, não explico Por que que esses objetos Então não foram entregues Mas aí a gente resgata Aquilo que a Camila falou De não posso entregar Por carro de aplicativo Vai que extraviou alguma coisa Depois vai Vai cair na minha responsabilidade Só que aí também cai pro terra Aquilo que ela falou De que ela teria sugerido De um amigo levar, né? Então onde que tá esse amigo? Por que que não foi? Por que que não levou? E que mensagem foi essa Que ela mandou pra ele Que ele não quis receber? E como que ele não tinha como receber? Ou melhor, ele não tinha Porque ele não tem o celular, né? Então como que ela mandou essa mensagem? Por quem ela mandou essa mensagem? Como que ele ia ligar pra ela? Não é? Fica aí essa dúvida Porque assim Ok, ele ficou três meses sem celular Consegue ficar mais alguns dias, né? Agora, aonde está esse celular? Tá com a Camila? Por que que ainda tá com a Camila? Por que que não deixaram na Globo? Por que que não foi enviado Sendo que os advogados dele Disseram que ele não se opôs? E aí vem outras coisas aí Que pioram essa situação, né? Que os advogados estavam tentando resolver isso De uma forma amigável Mas o uso excessivo da palavra amigável E adjetivos parecidos Amigavelmente, enfim Dá a entender, né? Na leitura aqui dessa nota, Ítalo Que, ó, a gente tá reforçando aqui Que houveram tentativas Várias tentativas De resolver isso amigavelmente Então, pelo que eu consigo interpretar Dessa nota que você leu E eu tentei interpretar aqui pro pessoal de casa Vai rolar um processo judicial É o que tá dando a entender isso daqui É, ele reforça, né? Várias vezes que tentou de forma amigável Desde antes do Buda sair Tentou, tentou, tentou Então, assim Esse posicionamento É pra esclarecer a informação inicial De que o Buda teria recusado receber Toda a... Os pertences dele Depois da eliminação E que tem alguma história esquisita O que é que a dona Camila Moura Não está contando? Onde estão os pertences do Buda? Por que que essa informação De um amigo De uma pessoa de confiança Ter levado os pertences E ele ter supostamente recusado Cadê esse amigo? Não tá batendo Cadê esse amigo? Exatamente Então, assim É tudo muito esquisito, né? Tá faltando alguma coisa nessa história Tem muita ponta solta E quando saírem os detalhes É claro que a gente Vai tá aqui atualizando pra vocês Não é isso? Com absoluta certeza, viu? Você não...